Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, novamente com uma edição exclusiva, hoje do Fortaleza, que fez uma bela temporada e conseguiu até mesmo uma vaga na próxima Libertadores, e lógico, visa se reforçar para disputar a competição. Lembrando que o Leão já tem três reforços confirmados, e mais alguns que estão em negociações de andamento, e vou te mostrar tudo isso a partir de agora. Então já deixa o like e bora ver o Mercado do Fortaleza para a próxima temporada. Antes disso, eu tenho um recado. Para quem não me segue ainda no Instagram do canal, eu convido a dar uma passada lá, onde eu posto em primeira mão as transferências confirmadas, algo que sai bem antes dos vídeos aqui do canal. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo. Recado dado, fiquem agora com o vídeo de hoje. O primeiro reforço do Fortaleza foi o lateral-direito Antony Landazuri, que tem apenas 24 anos. O equatoriano chega do Independiente Del Valle e assina com o Leão até o fim de 2023, que ficou com 60% de seus direitos econômicos. Lá com o Del Valle, o seu contrato se encerava no fim desse ano, por isso ele chega sem custos, sendo que já tinha um pré-acordo firmado com o Fortaleza ao longo desse ano. Porém, somente agora foi confirmado como o primeiro reforço de Voivoda para a próxima temporada. O segundo reforço anunciado até agora é mais um para o setor defensivo. Trata-se de Brian Cebadios, que tem apenas 20 anos. Atualmente, o jogador estava no Deportes Quindió, da Colômbia, e já defendeu a seleção colombiana Sub-20, sendo ainda considerado como grande promessa e agora uma aposta do Fortaleza. O zagueiro chega em definitivo até o fim de 2024, e o Leão fica com 60% de seus direitos econômicos. Não foi divulgado se houve ou não uma compensação financeira. Além desses dois nomes, o Fortaleza contratou o Matheus Gilça agora em definitivo, e com um contrato válido até o fim de 2024. Anteriormente, o jogador estava emprestado junto ao West, e o seu contrato acabaria no fim desse mês. Para tê-lo, o Fortaleza desembolsou cerca de R$ 1 milhão. Gilça jogou 45 jogos nessa última temporada pelo Leão, e o volante de 25 anos é considerado como importante e que pode se destacar em 2022. Já Marcelo Benevenuto tem a mesma situação. Ele tem contrato somente até o fim desse ano, mas deve ficar em definitivo. Botafogo e Fortaleza estão concluindo agora a transferência, que será em definitiva do zagueiro, onde as bases e valores envolvidos já estão definidos. Restando mesmo os detalhes finais para Benevenuto assinar um novo contrato com o Leão do Pisse. Mas agora será em definitivo. A negociação pelo jogador de 25 anos será estadias, e o Leão deve pagar cerca de R$ 4 milhões e meio de reais pelo defensor ao clube carioca. Um alto investimento, mas que vale a pena, visando a próxima temporada. Já que Benevenuto jogou muito bem e foi um grande nome do técnico Voivoda. Por outro lado, tem um outro zagueiro que está perto do clube cearense. Trata-se de Wagner Leonardo, que pertence ao Santos. Os dois clubes negociam por meio de um empréstimo e estão próximos de um acordo final, onde o defensor de 22 anos chegará emprestado até o fim dessa temporada. Segundo o que foi apurado, o anúncio deve acontecer no início dessa semana, restando apenas a assinatura do contrato. O Santos não tinha intenção de usá-lo na temporada, e vê que o Fortaleza serve como uma espécie de vitrine, para que Wagner Leonardo chame a atenção de outras equipes e quem sabe seja negociado em definitivo no fim do contrato de empréstimo. Precisando de dinheiro para equilibrar as contas, o presidente do Guarani admitiu a possibilidade de vender o lateral esquerdo Bidu, destaque do time na temporada. Com 22 anos, Bidu chama a atenção do Fortaleza, que analisa e já conversa pela contratação. Porém, a pedida inicial seria considerada muito alta, cerca de R$ 10 milhões. Valor este da multa recisória. Além disso, o Guarani descarta um empréstimo. A ideia do Leão seria conseguir diminuir esses valores para então fechar a contratação, ou até mesmo envolver algum jogador do plantel no negócio para abater uma parte dos valores. Emprestado até dezembro deste ano no Fortaleza, Lucas Lima pode permanecer no Leão para 2022, e é nessa linha que o clube trabalha. O jogador não tem espaço no Palmeiras, e já foi liberado para buscar uma nova equipe, e por isso surgiu a possibilidade de um novo contrato com o clube cearense. Os clubes ainda não conversaram sobre isso, algo que deve acontecer na próxima semana, e o meia de 31 anos deve ser mais um reforço pontual para 2022, já que ele traz experiência e pode ajudar principalmente visando a vaga na Libertadores. A direção do Fortaleza vinha negociando com o volante Alan Franco, do Atlético Mineiro. Porém, o presidente Marcelo Paz revelou que o jogador já saiu de pauta. Isso porque um time da MLS, o Charlotte FC, fez uma oferta de empréstimo com uma boa compensação financeira, por isso não terá como competir na contratação do jogador de 23 anos, e então desiste da contratação. Logo que ficou livre no mercado, o atacante argentino Germán Cano foi um dos primeiros alvos do Leão para a próxima temporada. Porém, foi mais um nome que acabou sendo de início descartado por Marcelo Paz, garantindo interesse no jogador, mas que esbara na situação financeira, onde o clube não quer fazer loucuras no mercado. O salário do jogador é cerca de R$ 600 mil por mês, considerado muito alto. Por isso, o Fortaleza tem interesse, mas só avançaria se o jogador aceitasse reduzir uma boa parte desses vencimentos. Desse modo, o Fortaleza monitora outro centroavante no mercado, que é Gilberto, que tinha contrato com o Bahia até o fim desse ano, mas não vai renovar e ficará livre no mercado, buscando, desse modo, uma nova equipe. O interesse pelo jogador foi admitido por Marcelo Paz no início dessa semana. Como ficará livre no mercado, o jogador se torna uma grande oportunidade. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o presidente falou que o jogador já sabe do seu interesse e que só não abriu ainda uma negociação porque Gilberto teria dado uma preferência a ouvir propostas do mercado do exterior. Mas Marcelo explicou que o jogador ainda analisa e pode permanecer aqui no Brasil, e o Fortaleza é um destino que agrada. No momento, a direção do Leão fez apenas um contato com o Stafi de Gilberto e pretende, nos próximos dias, evoluir nas negociações. Com 32 anos e apesar do rebaixamento do Bahia, Gilberto marcou 15 gols e terminou como segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Hulk. Por isso, é um jogador bem interessante e que pode ajudar muito o Leão do Pice na próxima temporada. Bom, galera, então esse foi o mercado do Fortaleza para 2022. O que você achou? Gostou dos reforços que foram anunciados até agora? E quem você acha que seria um bom reforço? Deixe aqui nos comentários. Um salve para quem comentou no último vídeo. Maria Aparecida, Washington Santos e Davidson Lopes. Meu muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. O vídeo de hoje, então, vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Lembrando que eu já fiz de outros times, como o do Palmeiras, São Paulo, Corinthians e do Fluminense. Dê uma passadinha aqui no canal e confira os outros vídeos. Meu muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!